Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus e uma boa tarde a todos vocês. Agora são 18 horas e nós vamos fazer aqui juntos a oração da quebra de maldição. E em nome de Jesus, tenho certeza que Deus vai te honrar e te abençoar. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal e ative as notificações através do sininho da palavra todas. E antes de você sair aqui, por favor, deixe o seu like para abençoar o canal e o canal crescer. Amém? Amados, está se aproximando, hein? Os três últimos dias do mês, já estão se aproximando. Muitos já mandaram seus projetos, mandaram seus votos. Olha, vai ser muito forte, hein? Vai ser muito forte. E lembrando também que amanhã é dia do jejum coletivo, onde Deus tem abençoado a vida de muitos e vai abençoar a sua também. Esteja preparado para estar conosco jejuando amanhã até quarta-feira, meio-dia, em nome de Jesus, tá? Estou com a minha Bíblia aberta aqui, irmãos. Sabe o que a Bíblia fala? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é assim? Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Ele fala assim, aqui no livro de Provérbios 24, versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Tá vendo, amados? Nós não devemos ficar felizes nem com a queda dos nossos inimigos. Nós não devemos se alegrar com os problemas na vida do próximo. É o nosso dever orar por eles, é o nosso dever buscar de alguma forma ter paz com eles. Porém, amados, a nossa fé está baseada na palavra. A gente não deseja o mal a ninguém porque nós entendemos que quem planta colhe e aquilo que você fala, o que você faz, volta para você. Então, é melhor estar em paz com Deus, obedecendo a palavra. E vai ter coisas que vai ser difícil para fazer. Mas é a nossa obrigação como cristão. E nós vamos fazer. E nós vamos fazer. Tá? Custe o que custar, como Jesus ensinou Pedro a perdoar os inimigos. Custe o que custar, nós vamos atuar nesse campo. Porque nós temos certeza que o bem que a gente faz é o bem que a gente recebe. Tá bom? Ainda que a pessoa não mereça, não importa, não é por merecimento. Aliás, não é sobre a pessoa, né? É sobre você. Quando você faz e obedece a palavra, você está plantando para você colher. Então, amém, amados. Seja lá quem for. Continue fazendo o bem sem olhar a quem. Repita comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a ásperde. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, por favor. Pai, nós declaramos unidos em fé que toda maldição dentro desta casa, que toda maldição nessa família, a maldição que está na saúde, que está na vida financeira, toda maldição que está no casamento, Pai, em nome de Jesus, está quebrada. Quebra, meu Deus. Desfaz esse mal para que a vida dessa ovelha possa andar e ela possa ser feliz. Afaste esse mal para longe. Quebre esse mal de todas as formas possíveis. A tua palavra diz que por um caminho vem o mal, mas por sete caminhos fugirá de vós. Abençoa poderosamente essa ovelha, meu Deus, que o Senhor mandou essa oração para ela. O Senhor encaminhou de alguma forma essa oração, chegou até ela. Meu Deus, limpa o nome dela espiritualmente, lava a vida dela espiritualmente e o casamento dela. E a partir de hoje, nenhum mal sucederá e praga nenhuma estará na casa dela. Abençoa os comprovantes, abençoa, meu Deus, os projetos e também o copo com água. Quem beber, seja apurado, seja livre e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e glória a Deus. Receba, meus irmãos, a quebra da maldição. Seja livre, tá? Beba dessa água consagrada e ungida e seja imediatamente livre de todo o mal. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus, nós declaramos que já está quebrada a maldição. Aliás, comenta aqui embaixo, tá? Deixa escrito aqui, já está quebrada a maldição em nome de Jesus, tá bom? Ó, eu volto às nove da noite trazendo palavra e milagres pra sua vida em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas se você precisar, por favor, é só chamar. Tchau, queridos. Deus abençoe. Compartilha muito aí, tá? Eu vou ficando por aqui. 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 Eu vou ficando por aqui.